Eu e meu amigo ficamos muito feios. Para feio você, Atos. Olha pra você, você parece um espantalho. Nós precisamos ficar mais bonitos. Pra ficar mais bonitos, nós temos 10 desafios pra completar no StumbleGuys. Cada desafio vai melhorar nossa skin, melhorar o ambiente ao nosso redor, melhorar a física e até nos deixa muito mais realista. Se a gente ficar muito realista mesmo, a gente vai ganhar 1 milhão de reais. No Minecraft, é claro. Atos, para de falar, eu não aguento mais ser feio. Pra deixar de ser tão feio, a gente precisa vencer essa partida no StumbleGuys. Eu ou o Naru. Mas o Naru, eu vou ficar mais bonito com você, eu quero ficar mais bonito com você. Eu quero deixar de ser feio. Eu também, eu não aguento mais ser feio. Vai, passa, passa. Corre, corre, corre. A gente tem que ser os primeiros a chegar. Vamos, vamos, Atos. Vai, vai, vai. Vem por cá, Thiago. Vem por esse lado, é o outro lado. Ai, você é tão chato. Agora eu tenho que esperar aqui. Sobe, 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 sobe. Eu vou chegar antes de você ainda. Não, não vai não. Eu vou sim, eu vou sim. Você ainda quer me empurrar, Naru? Sai! Os outros estão vindo, a gente vai ficar feio se eu não vencer. Ah! Você tá chegando. Eu tô chegando, Atos, eu tô chegando. Vai, um de nós dois tem que ganhar. Pelo menos um de nós dois. Não, eu vou cair de novo. Ah, eu vou chegar ainda. Cheguei, sete. Ai, Naru, não tem muitas vagas. Não tem muitas vagas. Vai, rápido. Rápido, Naru. Ai, eu tô chegando. Agora eu tô chegando, eu tô chegando. Cheguei. Boa! Mas a gente ainda não ganhou a skin. A gente tem que sobreviver a esse barco que tá nos atirando. Boa, boa. Ai, ai, bomba. Nossa, ela tá do esse lado. Já foram eliminados. Ai, 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 ai. Seis, seis. Outro caiu ali. Qualificado. E a última, o Block Dash. Oito pessoas. Quem sobrevive? Tem que ser nós dois, não? Ai, Atos, eu tenho que ganhar. A gente tem que ganhar. Não aguento mais ser feio. A gente vai ficar bonito. A gente vai ficar bonito. Confia. Pai, vocês têm que cair logo. Vocês têm que cair logo. Esse cara demora muito de cair, Atos. Vamos ficar aqui mais na frente o possível. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Você caiu? Não, é uma boa ideia ficar tão na frente. Olha, tem muita gente caindo. Tem muita gente caindo. É só aquele cara cair. E a gente ganha. Vai, 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 vai. Atos, consegue aí, consegue aí. Eu tô fazendo mais o que eu posso. Boa. Aquele cara caiu. O cara caiu. O cara caiu. Só sobrou a gente. Só sobrou a gente. Vencemos. Ganhamos as skins. Olha, agora sim. Agora, pelo menos, a gente já não tá mais tão feio. Mas, Naru, olha o nosso redor. Olha isso aqui, Naru. O que é? Olha isso aqui, Naru. Isso aqui é uma flor. O que é que tem a flor? Não, tá horrível. Tá horrível, Naru. Tá tudo muito feio. A gente precisa deixar o mundo mais bonito. A gente precisa que isso fique realista. Mais um desafio pra gente completar. E agora é uma pista de corrida, Naru. Oloco, Atos. Eu tô com medo. Eu tenho esse carro. Vambora. Vamos lá. A gente tem que chegar em primeiro. E, ó, o control é nitro. Oloco, e o espaço dá um pulinho. Sim. Eu fiquei pra trás, Naru. Eu fiquei pra trás. Mas eu vou tentar passar todo mundo. Aqui. Eu sei os caminhos. Eu sei os caminhos. O problema é que fica todo mundo se batendo, Naru. Nossa. Aí. Vai, 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 vai. Ai, Atos. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Eu acho que eu não vou chegar a tempo. Eu tô muito pra trás. Eu tô muito pra trás, Naru. Eu também tô. Nossa. É que todo mundo ficou batendo em mim. Vai, Naru. A gente tem duas voltas. A gente tem duas voltas. E na primeira volta não der? Sim, a gente tá só na primeira. Eu tô chegando, Atos. Eu tô quase chegando. Você tá quase. Quase não é suficiente, Naru. Na verdade, eu acabei de passar a primeira volta. Eu também. Eu também. Eu acho que a gente tá muito pra trás. Rápido. Atos, eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Boa. Boa, Naru. Boa. Olha só. Eu chegando aqui. Ai, eu bati num tronco. Ai, ai, ai. Eu tô muito pra trás. Eu tô muito pra trás. Eu tô chegando, Atos. Eu tô chegando. Eu também. Eu tô chegando. Passei. Que raiva, Naru. Que raiva. Eu bato e perco toda a velocidade. Nossa, eu tô muito pra trás, Naru. Pai, Atos, se você for pra trás, você vai chegar. Eu acho que esse vai ser meu fim. Ai. Não, tem muitos carros na frente. Não. Eu fui eliminado. Galera, eu fui eliminado. E agora, me ajudem pra eu reaparecer no Stamul Guys. Deixem muito like no vídeo. O Naru vai ter que chegar até lá em cima. E a gente vai assistindo ele. Pai, eu vou chegar até lá em cima por nós dois, Atos. Terrupa esses caras. Terrupa esses caras, senão a gente vai ficar feio pra sempre. Não se preocupa, Atos. Eu tenho uma estratégia. Qual é a estratégia? Passar de todo mundo. Mas isso é o mínimo que você tem que fazer? Você caiu. É, mas eu vou passar ele. Vai, vai. Pula, pula por isso. Boa, boa. Esse ainda tem chance, Naru. O cara caindo ali do lado. Boa, boa. Ai, ai, ai. Toma, que esse soco não derrube o Naru. Se esse soco derrubar o Naru, não tem volta. A pedra tá vindo, a pedra tá vindo. Agora, 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 agora. Eu vou esperar a pedra aqui. E agora, vamos, vamos. Vai, vai. Boa, Naru, boa. Rodada final, o Naru passou. Vamos ver qual vai ser. Ai, é só. Não, esse mapa é difícil. Você tem que ser rápido. Você tem que ser rápido. Não deixa nada te acertar, Naru. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Não deixa nada te acertar. A gente tá todos torcendo por ti. Não se preocupa, Atos. Eu vou conseguir. Ai, consegui. Ai, ai, quase. Quase. Nossa, perfeito. Perfeito, Naru. Aí, agora, o chicletão. E é o último. O Naru tá chegando em primeiro. Boa. A gente vai deixar de ser feio. Nossa, e agora o mundo ficou mais bonito. É quase como normalmente tá quando eu jogo. Eu vou até pegar essa flor e vou dar pra minha futura namorada. Cadê ela? Ela tá ali. Olha só como ela é linda. Oi, oi. Você quer uma florzinha? Nossa. Não, você é feio. Feio? Quão feio? Quão feio? Eu joguei duas partidas e eu fiquei mais bonito. Aqui, você não quer uma florzinha. Feio ainda e ainda tem movimento esquisito. Ah, não. Naru. Eu já com essa flor longe. Naru, cadê você? Naru, Naru. Tato. O quê? O que que deu? O que que aconteceu? A minha namorada me loucou. Não, não. A minha também. Ela disse que eu sou feio. A minha também. Ela disse que eu tô horroroso, que eu tô feio. A gente precisa ficar mais bonito. Vamos ficar mais bonito jogando Istanbul Guys. Só o Istanbul Guys. Pode nos deixar lindos. A gente tem que subir até lá em cima. Chegando lá, a gente fica mais bonito, Naru. A beleza me aguarda. A beleza me aguarda. Nossa, Naru, você não sabe o que que aconteceu comigo antes. O que que aconteceu? Eu fui dar uma flor pra uma menina. Ela falou que era feio. Ai, pior foi minha namorada que terminou comigo dizendo que eu sou feio. Ai, a gente não vai deixar isso assim. A gente vai ficar mais bonito. Eu posso ser ruim no Istanbul Guys, mas feio eu não sou. Vai. Ai. Eu também não sou feio. E eu não sou ruim no Istanbul também. Então, passei primeiro. Eu também. Eu tô chegando aqui. Vai. Passei. Pera, qualificado? Ainda não é... Ainda não fica mais bonito. Não, ainda tem mais fase. Essa é só a primeira de três fases. E a segunda é a lava. A lava vai subir. Eu não gosto dessa lava. Eu tenho muito medo. Eu também não. O problema é que a gente sempre tem que acertar os pulos. Mas o bom é que oito pessoas aqui vão passar pro próximo nível. Boa. Aí, morreu mais um. Só falta mais um. Boa. Tá nesse daí, ó. Boa. Não, não, não. Eu não vou... Ai. Ai. Quase. Ai, conseguimos. Agora, qual vai ser a rodada definitiva? Pintura. Nossa, é corrida. Oh, yeah. É corrida. Eu sou bom nesse mapa. Um de nós dois tem que chegar em primeiro. Eu vou conseguir atos por nós dois. Eu também. Eu também. Eu vou conseguir. Aí, vai, 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 vai. Boa. Boa, Naru. Tamo na frente de todo mundo, Naru. É isso aí. Agora tem os rolos de tinta. Muito bom, Naru. Muito bom. A gente vai chegar. Boa, boa, boa. Ai, eu caí. Eu caí do mapa, Naru. Eu vi você caindo. Eu caí do mapa. Não se preocupa, Atos. Eu ainda tô aqui. Eu vou conseguir. E eu vou chegar. Eu também. Eu tô chegando. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Boa. Boa, Naru. Com essa vitória. Olha só a nossa movimentação. A gente tá muito mais real. Ah, agora a gente tá bonitinho. Nossa, agora a gente tá bonitinho. Inclusive, Atos, eu tenho até uma música pra cantar pra você em felicidade. Qual? Qual a música? Olha, se você não me ama, então não me ligue. Naru, agora a gente tá ficando cada vez mais perto de abrir esse cofre. A gente tá ficando bonitinho. Oh, yeah. Agora, eu quero ficar mais bonito. Qual que é o próximo passo? Eu também. O próximo. São mobs? Pera aí. Por que mobs realistas? Não, quem tem que ficar realista é nosso. Não, mas então vamos pular pro próximo. Não funciona. Não funciona. Quando eu tenho que pular pro próximo, não dá. Atos, não dá, Atos. Olha só. A gente tem que passar por esse de mobs realistas. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos ligar os mobs realistas. E a gente tem que chegar até o final. Nessa corrida. Ah, de novo esses negócios desses martelinhos. Eu não gosto desses martelos. Mas aí é bom que todo mundo é empurrado por eles. É, mas a gente também. Aí, olha só. Foi o que aconteceu agora comigo. Ai, eu vou aqui pelo lado. Eu vou aqui pelo lado que é mais fácil. Naru, acho que ainda vai dar certo. Acho que a gente ainda vai chegar entre os 16 primeiros. Eu tô quase chegando. Boa, eu também. Eu também, eu tô quase chegando. Ah, você é aqui pro meu ladinho. Passei. Passei o Naru. Passei. Nossa, vou chegar. Vou chegar em quarto. Boa. Cheguei. É, metade foi eliminado. E agora a gente vai ter que sobreviver em cima dos caminhões voadores. Esse mapa é difícil. Ai, Atos, eu acho que eu não vou conseguir sobreviver. Você vai conseguir sim. Confiei em você, Naru. Nossa, quase que eu já caio de primeira porque um cara me empurrou. Ai, Atos, eu tô querendo empurrar o outro aqui, ó. Empurra eles, empurra eles. Aí eu consegui jogar ele pra longe. Boa. Ele caiu fora do mapa? Caiu. Boa, perfeito, Naru. Aí caiu mais um aqui do meu lado. Boa. Tem um aqui que tá comigo aqui. Eu não consigo dar soquinho dele. Ai, meu Deus. O que que deu? O que que aconteceu? Ai, quase que eu fui. Ai, ai. Nossa, sobrevivemos. Isso nos leva pro último. É o do barco de novo. O barco pirata. A gente não pode ser comido pelos tubarões. De jeito nenhum. Você vai virar papinha de tubarão, Naru. Boa, é só a gente ficar na calma aqui. Não deixar o tubarão nos pegar. Fica pra cá. Sai daqui seu Elvis Presley. Ai, tem bombas perto. Tem bombas perto. Derruba ele. Boa, ele caiu na água. O Elvis caiu na água. Ele caiu na água. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Dá soquinho nele. Dá soquinho. Tem esse aqui também. Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ai, o outro também caiu. Só sobrou nós dois, Naru. Só sobrou nós dois. Bom, a gente veio pra cá com armaduras de diamante. E ficou tudo de noite. Atos, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Por que pra trás? Nossa, zumbis. Tem zumbis vindo. Tem muitos zumbis aqui. Naru, olha o jeito que você tá no combate. Tá muito realista. Agora, toma zumbi. Toma, toma. Sim, olha só a realidade disso. Olha só isso. E os zumbis, eles também estão realistas. Pelo menos quando eles morrem. Vai. Vai, acerta eles. Tem muitos deles. Ah, agora tá ficando muito bonitinho. Foi. E olha só como ficaram os mobs. Então assim, que são os mobs realistas? Olha só, dá pra empurrar eles. Eles parecem um saco. Ih, Naru, olha aqui, tem creepers. Tem creepers aqui atrás. Tem um mutante zumbi ali atrás. Não, 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 não. Toma, todos vocês. Aí, aí, derrotamos ele. E esse aqui também. Atos, o mutante. O mutante tá vindo. O mutante tá vindo. Toma, a gente tem que ficar muito forte pra matar o zumbi mutante. Naru, olha o que caiu ali no chão. Uma espada. Eu vi uma espada encantada. Vai, vamos acabar com esse zumbi mutante. Ele tá saindo da jala. Ai, ele me jogou longe. Ai, eu acertei ele. Boa. Vai, boa. Ele tá levantando. Agora, acertei ele. Bate nele isso. Derruba ele, derruba ele. Ele não vai nos vencer. Ele tá se levantando de novo e derruba. Ele morreu? Ele, não, 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 não. Ele tá se levantando mais uma vez. Bata ele. Boa. Boa, conseguimos. E agora eu consegui o super martelão dele. O que tá acontecendo com esses zumbis? Por que eles tão pulando assim desse jeito? Acho que eles tão felizes que eles morreram. Ai, Naru, o Creeper. Pelo menos ficou de dia. A gente enfrentou os mobs realistas. Agora eu entendi o que que eram esses mobs. É, tá realiza demais, Atos. Olha pra ali pra cima, Atos. O que? Ai, aranhas. Aranhas realistas também não. Eu tenho medo de aranhas. Naru, eu quero muito o que tá ali embaixo. Que é o dinheiro. Vamos pro próximo. Vamos ficar mais bonito, Naru. E agora a gente tem esse desafio. Eu quero ficar bonito. Só que tem um problema. Nós estamos em times separados, não é? Nós estamos em times separados. Só um de nós vai ficar bonito. Não, não, Atos. Eu não quero ficar feio. Ah, Naru, eu vou ficar mais bonito que você. Eu não posso ficar mais feio. Não, Atos. Você precisa ficar mais feio que eu. Não, não, não. Conquistei mais uma bandeira. Agora eu vou conquistar outra. Chega, feiura. Não é pra mim. Não, Atos. Não. Seu time é muito bom. Meu time é ruim. Nossa. Nossa, o time azul tá virando. Rápido, time. Rápido. Reconquistar bandeiras. Não. O time dele está virando. O time dele está virando. Vai. A gente tem mais uma bandeira. Sai. Saiam vocês daí. Saiam vocês daí. Vocês passaram de novo. Passamos, passamos. Tamo com o dobro. Conseguimos. Funcionou. Olha só. Deixa eu até tirar essa armadura. Eu tô muito mais bonitinho. Eu tô HD. Naru. Naru, deixa eu ver como é que você ficou. Você não ficou mais bonito? Naru? Não, eu não fiquei mais bonito. Sai daqui. Olha pra mim, Naru. Volta aqui. Eu não vou olhar pra você. Sai. Deixa eu ver essa sua cara. Não, não. Eu não vou deixar você ver minha cara. Sai, sai, sai. Olha pra mim. Não, sai. Ah, não. Ah, não. Olha aquilo ali. Aí o Naru tá bravo. Eu vou morrer. Ai, sai daqui. Sai daqui, Naru. Eu fiquei feio. Olha pra isso. Nossa, eu tô quase morrendo. Eu tô quase morrendo. Para, para, para. Nossa, eu tô tão fofinho. Tão lindo. Se vocês acharam que eu fiquei bonito, deixem like no vídeo. Agora o Naru. Naru, eu já não posso dizer a mesma coisa. Oi. Ai, sai, sai. Eu perdi ela, boca. Me mostra. Me mostra. Antes eu ir. Não, não. Não, sai. Vamos logo. O que que é esse? É carro? É, eu já apertei. Vamos. Agora vai ser uma corrida. Naru, a gente tem que pegar o carro. Rápido. Passa na frente de todo mundo. Ah, eu tô indo. Eu tô indo. Vai, vai. Não, não, não. Quase que essa coisa me derruba. Passa assim. Você é muito ruim, Arthur. Ruia você, Naru. Eu tô logo atrás de você. Olha aqui. Agora eu vou ser o primeiro a buscar os carros. Vamos lá. Tchau, Naru. Seu Lenton. Ai, você vai ver quem é que é lento. Lá vou eu, lá vou eu. Voltinha. Sai da minha frente. Ai, esse cara fica na minha frente. Sai. Você é muito ruim, Naru. Vai, 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 vai. Não, Arthur, eu sou bom. Eu sou bom. Só na sua cabeça. Eu tô chegando, eu tô chegando. Cheguei primeiro. Agora lava. Lava sobe. A cada segunda lava sobe mais. E a gente tem que ficar aqui em cima. E derrubar os outros. Arthur, eu não gosto, eu não gosto daqui. Só derruba. Só derruba os outros. Fica derrubando todo mundo, dando soco nas pessoas. Meu Deus, quase que eu caio, quase que eu caio, Arthur. O negócio aqui é ter paciência. Derrubei um. Ah, toma. Boa, derruba, derruba. Aí, boa. E agora a última é corrida. É corrida, vem correr, Naru. Ai, Arthur, eu acho que eu tô cansado. Eu sou gordo. Eu não consigo. Você tá ficando feio. Você tá ficando feio no Minecraft, isso sim. Ó, ó, vai ser acertado, eu sabia. Ai, me acertou também. Nossa, a bola me salvou. Vai, corre, sobe, sobe. Tem um cowboy na frente. Tomara que ele seja derrubado. Derruba ele, derruba ele. Eu tô chegando, Arthur, eu tô chegando. Vai, 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 vai. A gente tem que passar esse cowboy ali. Derruba ele a todo custo. Volta aqui, seu cowboy. Vai, passei. Passei ele, Naru, passei ele. Vai, você passou o cowboy, vai, Arthur. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu só vou jogar uma banana pra ele cair. E agora vai. Primeiro. E agora eu ganhei um carro. Esse carro é o vermelho aqui. Nossa, isso aqui é muito bom. Naru, Naru, onde é que tá o Naru? Eu quero ver o carro que o Naru ganhou. Deixa eu entrar no meu carro e eu vou dirigir ele. Porque eu vou lá falar com a Atas. Talvez eu consiga levar ela pra dar uma volta no meu carro. Ali tá ela. Oi, Atas. Você até ficou mais realista. Atas? Olha só o que eu acabei de conseguir. Um carro. Você quer dar uma volta comigo? Eu não. Como não? Você não quer dar uma volta no meu carro? Não, Atas. Esse carro seu é feio. O Joãozinho tem um carro melhor que o seu. Mas peraí, olha, eu fiquei mais bonito também. Antes eu tava feio. Eu não quero saber. Eu quero que você tenha uma Ferrari. Se você não tiver uma Ferrari, eu não vou andar com você. Mas isso dali é quase uma Ferrari de 50 anos atrás. Atas? Atas, onde é que ela foi? Atas! Ah, não, não deu certo. Eu ainda não tô realista o suficiente. E agora eu tô voltando pra pegar mais coisas realistas. Mais aprimoramentos. Eu vou ficar mais bonito. Naru, Naru. O que foi? Você tá chorando. Você ganhou. Não, não chora. Você ganhou um carro. Olha só o carro que você ganhou. Atos, Atos. O que foi? Minha namorada disse que não quer saber de mim porque o carro é feio. E eu tô bonito. Pera, isso aconteceu comigo também. Ela disse a mesma coisa pra mim, Naru. Ela disse que só ia sair comigo se eu tivesse uma Ferrari. A minha disse que só ia sair comigo se eu tivesse uma Lamborghini. Não dá, Naru. A gente tem que largar esses carros e fazer mais missões. A gente tem que conseguir abrir esse cofre. Esse cofre aqui é o único jeito. Quando a gente conseguir todo o dinheiro que tá nesse cofre, a gente vai ficar bonito. Você vai ver. Vamos pegar uma picareta e quebrar esse bloco? Vamos tentar. Olha, eu peguei uma picareta de netherite. E agora eu vou tentar quebrar isso aqui. Vai, vai. Quebra esse bloco. Ah, eu morri. Não pode quebrar o bloco. Nossa, a gente vai ter que passar as missões. É verdade. A gente não pode tentar invadir o cofre. O jogo nos mata. Ele sabe. Então vamos fazer a próxima, Atos. O que é que dá aqui na próxima? Agora a próxima vai deixar o mundo mais bonito. O mundo mais realista. É porque eu acho que o problema não é a gente. A gente já tá bonitão. Olha só pra você. Vamos fazer essa aqui pra deixar o mundo mais realista. O Minecraft vai ficar com uma textura que nem a do Stumble desse jeito. Vai ficar bonito, finalmente. E agora, Naru? A gente tem que sobreviver aos botes. Os botes que tentam nos derrubar. Eu não gosto desse negócio, Atos. Você vai me empurrar todo mundo. Eu também vou empurrar todo mundo. Derruba todo mundo. Derrubei. Derruba esses caras. Derruba esses caras chatos. Derruba eles daqui. Olha só. Esse cara parece que saiu do lugar radioativo. Ai, o bot está querendo derrubar. O que? Parece que saiu do lugar radioativo. É? Cadê? Ele tá usando uma roupa. Ah, não. É mergulhador. É mergulhador. Meu Deus, Atos. Você não sabe diferenciar um mergulhador de um cara que saiu de um lava tóxico. Ih, classificamos. Classificamos. E agora a gente tem que sobreviver ao barco que tá tentando nos afundar. Ih, os tubarões. Vem cá. Vem cá. Você vai andar na prancha. Você vai andar na prancha. Não pode andar na prancha nenhuma, não. Sai fora. Ai, explodiu aqui do lado. Bomba, 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 bomba. Não. Não, eu bati numa bomba. Eu morri, Naru. Eu morri, Naru. Você morreu? Deu ruim. A bomba bateu em mim. Eu só se fiquei. Eu caí na água. Agora eu preciso de ti, Naru. Se tu não vencer essa, a gente não vai ficar realista nunca mais. E o mapa é o mapa da tinta. Você falou que é bom nesse. Atos, é muita pressão sobre mim. Você falou que é bom nesse. Você vai ser o primeiro. Vai, Naru. Vai. Não deixa esse bote se ganhar. Atos, você botou muita pressão sobre mim. A gente vai perder o realismo. A gente vai ficar feio. Por sua culpa. Você vai ser o primeiro, Naru. Custe o que custar. Eu vou ser o primeiro. Atos, eu te falei. Eu sou bom nesse daqui. Eu quero ver. Eu quero ver. Agora. Pensa. Ó, Naru. Pensa que tem um bifzão lá no final te esperando. Uma picanha. Um bife. Um bife. Ah! Ai, esse negócio também tá me trolando. Pera. Aí. Boa. Pensa. Com calma. E agora? O Naru vai ser o primeiro. O bife. O bife. Ele conseguiu. Deu certo. E olha só como é que ficou a grama. A grama tá mais bonita. Você ainda não tá tão realista. Mas os tijolos. Para de para. Vamos ver a vaca. Olha só como é que ficou a cara da vaca. Ela tá muito mais realista. Vamos ver os porcos. Porquinho, porquinho. Olha só o porquinho. Ele também tá mais realista. Ele também tá. Ele também tá. O vesgo. A cara dele. E olha que ovelhinha. Ela tá com os olhos também arregalados. Vamos tentar deixar o Minecraft mais bonito ainda. Porque assim. Por mais que a textura tenha ficado legal. A iluminação ainda não tá igual da vida real. Ainda tá meio bom. Eu vou ir de carro. Vamos ir de carro pro Istanbul? Vamos. Vamos lá. Vamos de carro. Então vai. Vira drift. Drift. E agora vamos tentar acertar essa alavanca. Como a gente tava com os carros. Agora foi selecionado uma corrida. É, Naru. Você gostou desse mapa de corrida? Eu gostei desse mapa de corrida. Eu gostei. Valendo, valendo, valendo. Usa o turbo pra sair na frente de todo mundo. E vem aqui pelo lado. Não pode bater, Naru. Atos, eu nem consegui sair ainda da linha de saída. Você ainda tá atrás? Tô. Ai, ai, ai. Eu morri na água. Eu morri na água. Eu morri na água. Não se preocupa, Atos. Eu tô chegando. Eu também. Eu vou passar todo mundo. Aí, Naru. Eu achei uma rampa. É o atalho. É o atalho da construção tronta. Eu tô chegando. Eu passei todo mundo pelo atalho. Nossa, eu tô muito na frente. Eu tô muito na frente, Naru. Atos, a gente tá muito atrasado. Não, você tá atrasado. Eu tô em terceiro. Você tá em terceiro? Eu tô em quarto porque o cara me passou. Mas vai. Ai, não acredito. Pelo menos você tá aí na frente. Eu tô cá atrás ainda. O problema é que esse carrinho é muito devagar, Naru. Eu tô chegando na primeira volta. Eu acho que eu peguei o jeito disso aqui. Naru, eu entendi tudo. Quando você tá acelerando, você não pode virar. Quando você pode virar, você não pode acelerar. Não faz muito sentido, mas ótimo. A gente tem que ser um dos 16 primeiros a chegar. E eu já tô chegando na ata final. Você já tá chegando. Eu ainda não tô chegando. Atos. Vamos lá. Acelera. Acelera bem. Acelera. Acelera muito. Vai. Passa. Levanta de chegada. Qualificado. Em segundo lugar. Naru, cadê você, Naru? Olha o local. Eu tô quase chegando. Nossa, você tá muito atrasado. Vai ser muita gente na minha frente. Não. Não. O Naru tá atrás de todo mundo. Não, não tô não. Atos, eu vou chegar. Eu vou chegar. Não cheguei. Não. E a próxima partida é o Block Dash. Naru, torça por mim. Eu tenho que vencer isso aqui. Atos, se você perder isso, eu vou ficar tiltado com você. Eu tenho que vencer por causa do nosso realismo. Ai. Ai. Ai, eu tô caindo. Eu tô caindo. Nossa, Atos, você tá muito ruim nesse negócio aí. Oi, é você. Você perdeu. Olha só. Olha só. Cinco já foram eliminados. Agora. Vai. 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 Derruba todos eles. Aqui. Aqui. Eliminaram só um. Não. Quase. Quase, Naru. Você viu essa? Todo, todo. E agora a última é a corrida espacial. Nossa, eu preciso ser rápido. Naru, me dá um foguete. Atos, você é ruim nesse mapa, Atos. Ruim. Você vai ver quem é ruim. Naru, eu preciso de um foguete. Eu preciso de um foguete urgente. Olha só, Naru. Olha só que habilidade. Olha só que habilidade. Você falou que eu era ruim. Mas eu tô na frente de todo mundo nesse mapa aqui. Mas você é ruim nesse mapa. Vamos ver quem é o ruim. Tudo pior, né? Vamos ver quem é o ruim. Eu quero ver. Agora vem pra cá. Olha só que habilidade, Naru. Sobe naquele disco. Sobe naquele... O disco, disco, nada. Você vai pegar o caminho mais longo. Mas o disco é mais fácil de cair e morrer. Não é não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ele me passou. Ele me passou, Naru. Mas eu vou passar ele. Você vai ver. Ele é lentão. Ah, não, Atos. Ele vai ganhar de você, Atos. Ele vai ganhar. Ele não vai. Ele não vai. Eu vou passar ele com esse disco voador dele. Olha, ele foi pro lado errado. Ele é burro. Então vai lá pro lado certo. Eu vou pra cá. Eu só não posso cair. Eu só não posso cair. Ih, tô chegando. Linha de chegada. Consegui, Naru. E olha só. Eu venci o jogo. E agora, olha como é que ficou realista. Agora sim. Nossa, tá muito mais bonito o sol. Nossa, tem sobra. É. E eu até vejo a sobra do seu cabelo na sua cara. Agora, só vamos tirar esses carros. Porque aquela primeira rodada dos carros foi muito difícil. Vamos deixar eles longe. Ai. Não, não, não. Meu carro vai cair na água. Meu carro. Tá, ele atravessou. Ele atravessou. Ele não caiu na água. A gente tá quase conseguindo o dinheiro do cofre. Quando a gente completar os 10 desafios, a gente vai liberar o dinheiro do cofre. E o próximo desafio é o de personagem. Mas que personagem? Sei lá. Cliquei. Eu não gosto desse mapa, Naru. Sabe por quê? Porque você cai toda hora igual um patinho. Porque depende de sorte. E eu sou bom demais pra depender de sorte. Ai, então eu vou só deixar todo mundo ir na frente. Só que se a gente deixar todo mundo ir na frente, ai todo mundo vai vencer e a gente vai perder. Não, exatamente, bobinhos. Todo mundo caiu, tá? Então é esse aqui. Não, só você acertou. Acertei. Quase que eu caio. Quase que eu caio, Naru. Tá, e agora? E agora qual é? Eu acho que é esse da direita. Eu acho que é aquele ali. Errei. Eu acertei. Boa. Boa. Agora só por... Não, não, eu caí. Passei primeiro. Eu caí, eu caí. Nossa, eu tenho que chegar nesse todo mundo. Ai, 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 ai. Corre, corre. Corre, Arthur. Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu só tenho que ficar entre os 16 primeiros. Vai, 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 vai. Sai, palhaço. Sai daí. Passei. Boa. Esse mapa. Esse é muito difícil. Esse você não derruba a gente. Corrida, Naru. Corrida, corrida. Vai, 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 vai. Tá bom, eu já tô na frente. Eu também, eu também. Já tô na frente. Agora vou aqui pelo lado. E eu preciso derrubar todos esses. Não. Não, Naru. Ai, você tá muito ruim, Naru. Eu tô muito... Ah, não. Tá, calma. Calma, vamos pensar. Vamos pensar. Usa a cabeça e vai. E vai, Naru. Tchau, tchau, tchau. Não, meu, Ax, não. Ele estrapasseou. Pera, Naru, você foi eliminado. É, você me eliminou. Eu fiz o Naru ser eliminado. E agora eu passei pra última. Nato, se você perder, você vai ver só. Eu não vou perder, eu vou ganhar isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô na frente de todo mundo. Eu vou conseguir, Naru. Não cai nesse negócio, hein. Eu não vou cair com esse negócio. Eu já te falei que eu não vou cair. Ai, agora eu tô aqui. Sufão, para, 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 para. Parar o quê? Que parar o quê? Eu não vou parar. Aí, agora, para, para. Ninguém vai me parar. Você só quer me parar porque você perdeu. Para. Que parar o quê? Eu vou continuar. Agora vai, 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 vai. Eu vou pra frente. Vai, 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 vai. Aí passa a bola. E vai de novo. Eu vou conseguir, eu vou chegar em primeiro. Boa. E eu fiquei assim. Esse é o personagem que eu ganhei? Pera aí, eu acho que eu quero voltar pro antigo. Isso aqui tá realista demais. Já não gostei. Ah, Erdos, você tá sem roupa. Mas a minha skin nunca tem roupa. O que você tá indo? É verdade. Mas, ó, eu também ganhei um personagem. O quê? Você também ganhou um? Me mostra. Pera, esse é o seu realismo? É esse mesmo. Ah, não, Naru. Não, não pode ser que a gente vai ficar melhor assim do que tava antes. Isso tá tão realista que meu mind tá travando todo. Ah, então vamos pro próximo jeito pra gente desbloquear o dinheiro. Mas, pera aí. O próximo jeito é a vida real? Também não entendi isso, não. Você vai ganhar dinheiro? Vamos tentar, vamos lá. Lockedash de novo. Não vai cair, Naru. Não vai cair. Atos, eu tenho uma coisa pra te dizer. O quê? Eu ganhei um personagem novo. Olha meu panda. Você tá com panda? Eu vou derrubar esse seu panda. Vem cá. Vem cá, panda. Não, não. Não derruba meu pandinha, não. Ele tá tão amorosinho. Vem cá, chutinho no panda. Quase que eu acabo caindo. Olha só, tá saindo coraçãozinho de eu. Uh! É, classificamos. E agora é corrida. Quem chega lá no final primeiro? Quem vai chegar? Eu ou você? Lógico que é eu. Você tá como panda. Panda é lento. Não é tão rápido. Mas eu sou um panda modificado. Ah, eu não acredito nisso, Naru. Eu não acredito. Aí a gente não consegue dar dash nessa lama. Sai, sai, panda. Agora vai pra cá. Não, não, não. Eu tô escorregado. Não. Fala agora, mal do panda. Nossa, eu caí muito pra trás. Fala pra você agora. Aí eu vou derrubar todos vocês. Eu vou derrubar todos vocês. Agora, agora, agora. Naru, cadê você? Quando você finalmente chega na linha de chegada, você vai me achar, ratinho. Você já chegou? Não, só cheguei como tomou a banana. Que banana? Eu não vou cair nessa sua banana. Ah, ele já chegou. Mas eu vou chegar dando carrinho nele. Toma. E a última, a decisiva, é a do gelo. Quem vai ficar mais realista? Eu ou o Naru? E se nós dois ganhar junto? Se nós dois ganhar junto, a gente ganha metade do dinheiro pra cada um. Ah, não. Não é mesmo. Eu tinha esquecido. Tem o dinheiro. Tem o dinheiro. Vai na minha frente. É pra mim, é pra mim. É meu, é meu. É o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Olha só que habilidade, James. Olha só que habilidade. Vai, 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 vai. Tô descendo, tô descendo. Eu tenho que ganhar, eu tenho que chegar primeiro. Vai escorregando. Uh, uh, uh. Olha a velocidade disso. Não, 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 não. Nossa. Não, 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 não. Quase. Vai. Uou, primeiro. Eu fiquei realista. Olha só. Virei eu da vida real. E eu também. Apesar de que eu não queria, não. E agora? Você ganhou TNT? A gente ganhou TNT, sim. Dá pra explodir o cofre. Vamos abrir esse cofre. Pera, não bota muita. Pera, não bota muito. Senão o dinheiro lá de dentro vai explodir junto. É verdade, vai explodir o dinheiro. Eu vou deixar só quatro aqui em cima e essas aqui do lado. Não, tem muita TNT. Vai explodir a porta. Não, não, vai dar bom. Vai dar bom. Confia, Naru. Aí, abre. Abre o cofre. Deu certo. Deu certo. Olha ali o dinheiro. Conseguimos. Conseguimos. Olha só todo esse dinheiro. É nosso, ganhamos. E agora, Naru? Eu vou lá falar com a Atas. Agora eu tenho certeza que vai dar certo, eu tô realista. Vamos lá. Oi, Atas, tudo bem? O que que foi, Atas? Eu vim sair com você. Olha como é que eu tô agora. Olha como é que eu tô bonito. E olha só tudo que eu consegui. Ah, dinheiro eu quero, é meu. Ah, você quer? Então quer mais? Pega, pega mais, pega mais. Agora eu vou pegar esse dinheiro e vou sair com o Joãozinho. Não, não. Deu errado. Deu errado. Eu não tô realista o suficiente. Naru, e agora o que que eu faço? Deixe like e se inscreva. Foi.